Obrigado, ao dizer tudo isso, de equiparar a guarda, colocá-la para fazer esse trabalho dinâmico que o senhor está falando, o senhor não retira do Estado a responsabilidade que compete a ele, trazendo para a Prefeitura essa responsabilidade? O senhor não dá uma aliviada, uma folga para o Estado na questão da segurança pública? Kleber, primeiro vou dizer para você que está na Constituição que qualquer pessoa pode prender em flagrante delito quem esteja nessa situação. Então você, Kleber, se você sair aqui na rua, na frente da 730, encontrar alguém furtando o objeto de uma senhora, alguma coisa, você pode fazer a prisão dessa pessoa. Então se você que é um jornalista pode fazer isso, a guarda que é um órgão instituído, formal, condicional, não deixa só eu concluir meu raciocínio, aí eu já, porque senão eu vou perder meu raciocínio aqui. Então você, você poderá fazer isso. A guarda, ela está, é um instrumento condicional, está na lei orgânica do município, já vou pedir de novo, o prefeito que não leu isso, leia, por favor. E nós temos a lei 13.022. Então basta você ler. Agora, em relação a ser atribuição do Estado, do município, eu diria para você o seguinte, se eu quero ser prefeito de Goiânia, eu tenho que cuidar das pessoas. E hoje, hoje não, há muitos anos, e Goiânia não entrou, não passou a ser a 29ª cidade mais violenta do mundo à toa. E toda a demanda, todas as pesquisas que nós fizemos, desde o ano passado, seis pesquisas, as pessoas que nós colocamos na rua, nas caminhadas que eu tenho feito, 70% da sociedade quer uma ação de um prefeito na área da segurança pública. Eu entendo. E se... Deixa eu terminar o raciocínio. E se o Estado faliu e não deu essa condição, é o grande calo do atual governo, a insegurança pública, se ele não conseguiu realizar, eu não posso amanhã, como prefeito de Goiânia, e essa sendo a principal demanda, das pessoas que moram nessa cidade, dos empresários. Eu vou dar uma dica para você. Você sabe que o Rubem Salomão aqui, que tem um apartamento ali no Marista, que o apartamento dele, com essa violência aqui, se ele quiser negociar amanhã, se ele comprou por 500 mil reais, ele não vai conseguir vender por 300. Por quê? Porque no noticiário nacional hoje, Goiânia é uma das cidades mais violentas. Ou empresários. Se nós não temos hoje aqui, na 44, na Bernardo Saião, em nossa Goiânia, turismo, se nós não temos uma maior quantidade de pessoas, é porque lá fora, Vendes, que Goiânia é uma das cidades mais violentas que Rio de Janeiro, é uma cidade mais violenta que São Paulo. Eu estou mentindo. Muitos turistas deixaram de ir para o Rio de Janeiro em razão da questão da violência. E nós não podemos negar essa violência que existe em nossa cidade. Todo dia na imprensa, se você abre... Hoje, os policiais estão... Não é só um cidadão, não. É os policiais. Então, eu, como prefeito, amanhã, não vou ser secretário de segurança, não. Nós teremos. Mas nós, já que o Estado não deu conta de resolver o problema de segurança pública em Goiânia, nós vamos ajudar. E aí, depois... Obrigado.